Rapaziada, tô aqui agora vendo né, uns tênis aqui, fazendo lead check né, comprei vários Travis Fragment, tanto low quanto high, tô vendo agora dos highs né, eu comprei um dos highs e comprei vários mano, vários e vários, infelizmente acabei de notar que tem um fake aqui, infelizmente esse fake, descobri esse fake agora aqui na coleção, foi um fake que a Stockettes me mandou, beleza, Stockettes mandou esse fake aqui, acabei de descobrir mano, eu nem queria fazer esse vídeo aqui, não sei nem se eu vou soltar esse vídeo, mas se eu soltar, tá sendo gravado, tá com a tecla Stockettes mano, sei que isso não significa muito, porque tem vários fakes que copiam a tag, mas a gente sabe que a tag dos fakes nunca é igual ao original né, eles não copiam isso direito, vocês podem ver mano, comprar a internet e ver que isso aqui realmente é tag legítimo, também tem tag também ó, a compra, fechou, a compra, não vou mostrar meu endereço, mas tá aqui agora tudo certinho. Rapaziada, quero esclarecer uma dúvida que muita gente tem, onde comprar tênis no Brasil, não recomendo a Coppobots, se eu comprar tênis, não se preocupar com nada, se é original ou não, se vai chegar ou se não vai, já comprei várias vezes com eles, isso recomendo bastante, Coppobots tem um estoque muito grande, um atendimento de primeira, 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 então chama eles aí, link na descrição pra você poder comprar um tênis com eles, usa o meu cupom REIS100 pra ganhar 100 reais de desconto na sua primeira Coppobots, beleza? E eu recebi aqui um tênis da Gold, que é o mesmo tamanho, e eu comecei a ver que os dois tinham muita diferença, e eu tava até achando que o da Gold era fake, mas não é o fake, rapaziada, o fake realmente é o par da Stockettes, mano, eu vou descobrir só agora, é um fake bom da Stockettes, me enviaram esse fake aqui, filhos da mãe, não é ruim esse fake aqui, mas também tem muitos detalhes que entregam, mano, primeiramente a cor, a cor não tá certa, deixa eu ver também aqui, por exemplo, a Torbots, isso aqui é original, isso aqui é o fake, vou apertar o fake com força, olha a Torbots, olha a Torbots do original agora, a do fake você aperta, vou apertar aqui depois do original ainda, depois do original, olha como volta a do original, isso aqui é o original, isso aqui é o fake, a do original tá quase voltando todo, tem um pouquinho aqui só ainda, e a do fake nem voltou ainda, então a gente sabe que os fakes aí podem ser bonitos, podem aí tá tão bonitos como o original, não é mais aqueles fakes horrorosos, ainda tem esse fake horroroso, mas é uma coisa que os falsos nunca vão copiar, rapaziada, o conforto aí é a qualidade do couro e do amortecimento do original, entendo aqui, olha isso aqui, rapaziada, se aqui fosse realmente um amortecimento bom, teria voltado, teria uma sustância aí, teria uma consistência, não tem consistência aí, o bagulho não voltou até agora, isso aqui voltou, tá vendo? Então é isso, é uma coisa que os fakes não conseguem entregar, essa qualidade, qualidade, você aperta aqui também, é muito mais mole do que eu, por exemplo, apertar aqui, olha, do original, o resto aqui desse fake tá até bom, vou mentir não, tá até bom aqui, a solta bem dura e tal, mas eu tenho certeza que esse material aqui, olha, até agora não voltou, vocês tão vendo aí, material que, deixa eu achar ele aqui, é material que não é igual ao original, material que realmente, ao longo do tempo, vai se gastar mais rápido, não vai proteger o seu pé como isso aqui protege, então cara, os fakes aí, não sei se a gente fala que a qualidade é melhor, que não machuca o pé, que não ferra nada, discordo, os fakes, eles podem tá bonitos assim, olha, você vê que é um tênis que tá bem parecido, mas é um tênis sim que vai ferrar com o teu pé, ao longo do tempo aí, o tênis não vai durar nem um pouco do que dura esse aqui, se você começa a usar esse aqui todo dia, cada um de um pé, você vai ver a diferença, esse aqui vai começar a desgastar, vai começar realmente o tênis a ficar velho, cara, vai começar o tênis a desgastar muito mais do que o original, né, então isso aqui vai embora rapidinho, a própria sola, os materiais não são iguais, então isso aqui vai se desgastar, muita gente fala que os fakes tem material superior, você pode ver o fake, ó, tá quase igual o original aqui, né, em tudo aqui, mas é o que eu falei, você aperta o tobote, você vê a consistência do tênis, não é igual, tá ligado, e nunca vai ser, dentro do tênis a gente vê as posturas horríveis, porque eles não se importam com esses fakes, né, em fazer a parte de dentro igual, olha aquilo ali, isso aqui você nunca vai ver no original, mano, o bagulho pra fora, tá ligado, ali, ó, olha como é que é o original, certinho ali, entendeu, o rosa você vê ele lá dentro, se você faz assim, você vê um rosa lá dentro, normal, olha esse aqui, ó, esse aqui tá assim, rapaziada, ó, horrível, aí você pega e você tira a palmilha, olha aquilo ali, olha essa emenda que eles fizeram ali, mano, o bagulho é horrível, mano, de verdade, horrível, acolchamento, bem parecido, aqui por dentro, os drives high tem esse acolchamento aqui na parte do calcanhar, esse aqui eu vejo que é muito mais macio do original, esse aqui é um bagulho mais borrachento do fake, então não, mano, essa coisa que falam que os fakes são iguais, que tem amortecimento melhor, que sei lá o que melhor, eu tô aqui pra desmentir e mostrar pra vocês que réplica, mano, nunca vai ser o caminho, produtos piratas nunca vão ser o caminho, eu entendo que você querer comprar um tênis desse aqui é difícil, que você tem que gastar pelo menos aí 10 mil reais pra comprar um tênis desse aqui, eu entendo, mas eu também quero te falar uma coisa, existem outros tênis que não são esse preço, que você consegue comprar a Jordan 1, entendeu, eu posso comprar um Jordan 1 azul, por exemplo, tem Jordan 1 True Blue, eu sei que não treves, cara, mas é um tênis que vai ser original e que não vai custar tão caro assim, que se eu não me engano tem até hoje na Nike sobrando, então é tudo pelo hype, rapaziada, isso aqui é um tênis que tem nome, pra ser Travis Copa, ser Fragment, né, mas se pegam um tênis que não vale nada e falam aquele do Travis hoje em dia, esse tênis valeria o mesmo que isso aqui vale, entendeu, então tudo hype, rapaziada, os tênis são tênis, no final das contas, são tudo tênis, entendeu, o hype por trás deles que faz o mercado de revenda crescer, mas eu quero mostrar pra vocês que, cara, comprar um fake nunca vai ser, entendeu, nunca vai ser o caminho, entendeu, nunca vai ser o caminho, não é o mesmo produto, essa coisa que fala que fake é igual, melhor, é mentira, entendeu, isso aqui é um fake que passou uma StockX, StockX me enganou, StockX deixou passar o fake e eu comprei um produto falso, mano, infelizmente, outra vez, né, outro fake que me venderam tá aqui até hoje, muita gente fala que era mentira minha, tal coisa, ou que eu ia querer vender ele, sei lá o quê, tá aqui até agora o fake que a StockX me passou, não fiz nada com ele, infelizmente fui enganado duas vezes, isso aqui foi a primeira vez, isso aqui eu paguei 3 mil dólares, né, 3 mil dólares, ou seja, isso aqui foi um prejuízo muito maior, esse fake da StockX, isso aqui eu paguei, vocês viram aí, né, 1.847, também foi um prejuízo grande, mas aquele foi quase o dobro, é isso então, eu queria mostrar pra vocês que isso nunca vai ser o caminho, comprar um produto pirata, rapaziada, eles não são iguais, beleza, eles são sim tênis que são parecidos, mas que os materiais, o conforto não é igual, rapaziada, não é igual, cor, tá errada, o Wings logo aqui, totalmente errado, essa aqui toda, ela tá meio que fosca, olha como é que é brilhante, a Wings logo do original, entendeu, as cores, não sei se pela câmera você vê, mas esse tema aqui tá, com uma cor azul vívida, que tá um azul meio morto, então, e lembrando também, isso é o mesmo tamanho, tá, o mesmo tamanho, tão assim complicado, tome cuidado aí fora, aqui o curo também bem enrugado, tudo ferrado, aí você pega esse aqui, ele não tá assim, ele tá liso, tá vendo, então tome cuidado, mano, aí, o StockX tem passado muitas réplicas, infelizmente, foi vítima de mais um golpe aí, o assunto do vídeo não é esse, eu quero mostrar pra vocês que réplica nunca vai ser igual, e pra vocês tomarem cuidado, mano, infelizmente me fudir mais uma vez, perdi aí 1.800 dólares, né, comprou um produto falso, e, cara, muita gente vai apoiar a réplica, por causa de que deixe de venda, mas, mano, tão passando hoje em dia muita réplica com o preço de original, isso não é certo, isso é bem errado, mano, bem errado, e pior ainda uma empresa que se diz que faz a gente check, confere tudo, que é 100% autêntico, pior isso, não é uma empresa dizer isso, no final vender um produto falso pro seu cliente. É isso então, rapaziada. Eu queria mostrar pra vocês aí o que tá acontecendo, não sei nem se eu vou soltar esse vídeo aqui, porque eu tomei muito hate no vídeo do Fragment, porque eu resolvi fazer um experimento com a StockX, mandar um tênis falso pra eles e ver se passava, passou, e as pessoas tiveram me julgar muito, falando que eu venho de um tênis falso, que eu cometi um crime, entendeu? Se eu cometi um crime, vem me prender então, fechou? Vem me prender e me acusa, e outra coisa, quem acusa tem que ter prova, tá? Fechou? Então, cara, antes que qualquer pessoa falasse cometer um crime sim, sei lá o quê, vamos resolver na justiça então, você me acusa e a gente fala pra justiça, a gente briga na justiça aí, vê quem ganha, fechou? Antes vem falar merda pra mim. Bom, eu quero ganhar ali com isso aqui, isso aqui é só realmente um zabafo, um vídeo que eu quero mostrar pra vocês que réplica nunca vai ser o caminho, que as réplicas são sim uma porcaria até hoje, réplica não copia o original, réplica nunca vai ser melhor que o original, nunca, não existe. Com certeza tem tênis como o Dunk Panda, por exemplo, que é um tênis que foi feito em produção massa, em produção massiva, obviamente, esses paellas não foram feitos muito bem, porque a gente sabe que numa fábrica, quando algo é produzido em massa, a qualidade tende a cair, isso aí você estuda até em economia, em econômica, isso aqui nos Estados Unidos, então eu fiz aula dessa faculdade, peguei aula de econômica da faculdade, estudei muito sobre isso também, a gente sabe que toda produção aí que acontece em grande escala, a qualidade dos produtos tende a cair, isso é inevitável, entendeu? Só se pegar uma Ferrari, pega uma Ferrari que é produzida mil unidades e pega, sei lá, um Corvette que é produzido milhões de unidades, o Corvette vai ter vários defeitos, mas não adianta, a produção em massa é algo que realmente faz com que o produto caia a qualidade, então a gente sabe que, por exemplo, o Dunk Panda é um tênis que, provavelmente, os falsos vão estar aí sendo melhores, talvez aí em termos de não ter marca de cola, em termos de não ter couro sobrando, em termos de não ter nenhum defeito no tênis, porque os falsos continuam atualizando, e a Nike produz aqueles tênis ali e para de produzir, então pode sim acontecer, mas eu discordo em alguns pontos, porque eu concordo que os tênis que são DR, para quem não sabe, GR são General Release, tênis que lançam ao público, tênis que lançam tênis comuns, são tênis básicos aí que lançam para todo mundo e que são fáceis de pegar, tênis GR, eu concordo que esses tênis vão ter sim uma qualidade melhor em alguns fakes, de não ter marca de sobrar em tal coisa, mas nunca que um fake de um tênis como esse aqui do Travis Scott, ou se não um fake do Off-White, vão ser melhor que o original, nunca, nunca vão ser, entendeu? você pega os tênis aqui, você vê a qualidade dele, você não vê a marca de cola, beleza? Você não vê nada de errado com ele, e você vê a grossura desse couro, como é um couro realmente muito bom, então você nunca vai ver um fake dessa qualidade, nunca vai ver, e fora que é um tênis cheio de detalhe, os fakes não conseguem copiar esse detalhe 100%, não tem como, são detalhes muito, por exemplo, o fake não copia escrito igual isso aqui, o fake não copia muitas vezes o formato, a costura direito, e vão mais a fundo, vão mais a fundo ainda, nunca, 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 eu digo nunca mesmo, um fake, nunca vai copiar um tênis como esse aqui, Air Easy Red October, você nunca vai ver um fake, desse tênis aqui bom, você nunca vai ver um fake que presta esse tênis aqui, ainda mais que é um tênis de 10 anos atrás, um tênis que tem 10 anos, então, o tênis tem detalhes de tênis de 10 anos, então, um fake que foi produzido recentemente, não vai ter esses detalhes, e você nunca vai ver fakes, por exemplo, também como esse aqui, Dior, rapaziada, nunca vai ver um fake igual, o fake nunca vai ser tão bom, nem existe nem fake bom do Dior, rapaziada, sabe por quê? Esse aqui foi um tênis que foi lançado por praticamente aí, 11 mil reais, entendeu? O preço de revenda dele é um preço de 50 mil reais, mais ou menos aí, e um tênis feito pela Dior, beleza? Coros da Dior, materiais da Dior, então você me diz como uma réplica aí, uma fábrica de réplica vai copiar aí, os materiais da Dior, rapaziada, que só a Dior tem acesso, só a Dior sabe como é que faz, entendeu? Então, nunca que um fake vai copiar, aí fala, ah, mas é tudo feito na China, errado, isso aqui foi feito na Itália, fechou? Isso aqui foi feito na Itália, então esquece, entendeu? Não adianta, posso até pegar aqui, ver se tem algum, aqui ó, ó, Made in Italy, fechou? Então, antes que falem aí que existem fake bons aqui, ou se a gente falar aí que, ah não, o fake da Dior, os fakes são bons, os fakes são melhores que originais, valeu que o seu fake da China aí, vai ter os mesmos materiais, vai ser bem produzido como esse tênis aqui da Dior, que foi feito na Itália, beleza? Duvido. Então é isso, mano, eu queria mostrar pra vocês aí, e acabar com essa teoria de que fake é melhor que original, e que fake é igual, o conforto é igual, não vai ferrar teu pé, obviamente tem sim fakes aí que não vão ferrar teu pé, mas tem fakes aí que não vão proteger seu pé, como o original protege, entendeu? Então, pode até falar, pô Felipe, mas o fake custa 10 vezes menos, beleza, ah, melhor custo-benefício, pode falar, beleza mano, eu não concordo, eu não acho que usar fake é o caminho, eu acho que talvez aí, a Nike lançar mais produtos, tem mais lançamentos, entendeu? Disponizar mais pares, isso seria o caminho, em vez de comprar fake, né? Então, eu sou um cara que, eu tô totalmente contra os fakes, né? Mas também sou um cara que entendo quem usa, quem usa aí, realmente, eu não ligo pra quem usa fake, eu sei que no Brasil a situação é bem complicada, o salário mínimo não é nada, R$1.200, então você não compra nem um Jordan com esse valor, sei que é bem complicada a situação do Brasil, então por isso que eu não julgo ninguém, mano, entendeu? Pelo contrário, se eu usar fake não ligo, não acho nada demais, mas eu tenho problema assim com essas pessoas, mano, que ficam insistindo que fake é melhor, que os originais estão ruins, a qualidade está ruim, e que sei lá o que, que os fake hoje em dia estão melhores com os originais em qualidade, que é muito melhor, que o conforto é igual, que o salário que é melhor, mano, isso está errado, entendeu? Eu quero desmentir isso aí, eu quero realmente tirar, derrubar essa teoria aí, essa fala dessas pessoas, que as pessoas estão erradas, mano. E sabe o que é engraçado? Todas as pessoas que falam que fake é a qualidade melhor, as pessoas nunca pegaram um original na mão, eu tenho contato com originais aqui na minha casa, mano, em convenção, em todos os lugares, então eu aqui, eu tenho um par original na mão e um fake pra comparar, então eu consigo ver, entendeu? Você aí do Brasil, muito provavelmente não tem um par desse aqui pra comparar, então tem várias coisas aqui que eu posso comparar, rapaziada. Então chega um tênis aqui que eu acho estranho, eu pego todos os meus que eu tenho e comparo, e vou ver que o patinho feio é esse aqui, é o único que está diferente, entendeu? O resto está igual, então se fosse realmente igual, eu nem saberia que isso aqui é fake, né? E falo mais, né? As pessoas falam que, ah, existe fake simbomba da Dior, eu quero saber quem de vocês aí que fala que fake da Dior é bom, não queria ser meio extremo aqui, não quero ser otário, não quero ser grosso, não quero estar tirando onda com a cara de ninguém, mas também quero colocar as pessoas no lugares delas, não existe fake igual, beleza? Não existe, isso aí é mito, entendeu? Isso aí é falácia de pessoas que acham que entendem e ficam aí promovendo réplica, não existe fake iguais, fechou? Não existe, mano, estou falando que não existe. Quando eu falo de fake iguais, estou falando de tênis assim, mano, tênis que são realmente algo, Terno 4 Trevis, beleza? Reverse Mocha, tem sim diferenças, sempre vai ter diferença, diferença pode ser até mínima às vezes, mas sempre tem diferença de original para um fake, entendeu? Isso aqui então nem se fala, isso aqui então a gente nem fala nada, isso aqui são tênis que fake nem chega perto disso aí, a gente vê de longe que é fake, entendeu? Não tem nem como. Mas é isso, eu queria meio que mostrar para vocês, mostrar um pouco, derrubar essa teoria de fake são iguais, que fake é bom, sei lá o quê, não são, mas não são. E agora eu vou estar entrando em contato com Stock S para tentar devolver esse tênis aqui, ver se eles devolvem meu dinheiro. Não entrei nem a tela Stock S, não quero meu dinheiro de volta, pelo fato de esses caras estarem vendendo fake, né? Esse aqui é um tênis que eu peguei muito tempo atrás, eu não chequei ele direito, eu compro tênis nem checo se é original ou não, hoje em dia estou checando tudo, porque hoje em dia está difícil, mano, está passando muito fake aí, os fake estão sim ficando bons, mas cara, não chegam perto do original, entendeu? Tem diferença sim, sempre tem diferença, nem que seja na parte de dentro do tênis, na caixa, a caixa nunca é igual, né? Hoje em dia as caixas dos fake estão ficando muito boas, mas sempre tem diferença, rapaziada, não tem jeito, de um para o outro sempre tem diferença, quem entende então como eu, como o Juan, vê isso aí de boa, ainda mais com um par original na mão para ter uma referência, entendeu? É o melhor método de fazer a verificação, é sim, tem dois na mão, é isso então, queria mostrar para vocês.